Sabe qual é a importância de nós mulheres e principalmente das mães? É porque somos nós que estamos formando aqueles que vão decidir o futuro dos nossos pais. Palavras realmente inspiradas, deputada Renata Abreu, mas ficam vazias de conteúdo quando faladas ao lado do Felipe Beccari e ao lado do seu marido, que caso a senhora não saiba, andam por aí nas periferias humilhando mulheres na frente dos filhos e confiscando os cachorrinhos dos seus filhos e levando pra dentro da sua casa. Fala, olha que eu vou mostrar o vídeo, sou eu. Oi moçã, tudo bem? Ficou levados na escola, é isso? Você volta aqui pra gente conversar com o cachorro? É senso? É, tá sendo atrapado? Você, Bob, Bob, é melhor eu filmar aqui esse monte de merda? Eu vou filmar a tua casa, não é? Então, você fica agressivo agora, você estava tão tranquilo que a gente estava com as crianças. Você não era um desincorajoso, né? Você quer ir pra delegacia? Aí você pode puxar um desacato, você quer? O que você tá fazendo até com a sua filha? E você agora segura a onda. Terapeuta. Aí é pior ainda, porque o que ele tá passando não é terapêutico pra ele. Eu imagino que eles não tenham contado essa parte da história pra senhora dos tais resgates que eles andam fazendo por aí. Que eles se passam por bonzinhos até a pessoa abrir a porta de casa e uma vez lá dentro passam a humilhá-la, a constrangê-la na frente dos filhos, na frente das pessoas, ameaçando de botar na cadeia e outras coisas. Mas uma mãe de família, como qualquer um pôde ver ali de maneira bastante constrangedora e desrespeitosa, promovida pelo seu Beccari e com a omissão do seu marido que assistiu a toda essa cena sem abrir a boca. Mas não é a primeira vez que o seu Felipe Beccari faz isso. Ele tem um longo histórico de desrespeito contra as mulheres. Como, por exemplo, quando uma escrivã de polícia denunciou que ele teria se envolvido em um caso de violência doméstica sobre a ex-companheira. Realmente ela era vítima, sofria violência doméstica. E o que acontece? Essa moça chegou, sim, no meu trabalho, desesperada, extremamente nervosa, quase em prantos, falando que os animais dela tinham sido roubados. Eu estava doente, estava com febre. Eu falei, não, calma, a causa animal eu sempre ajudo e tal, porque a causa animal a gente sabe que está muito ali coladinha, né, junto com a violência doméstica. Porque a causa animal a gente sabe que está muito ali coladinha, né, junto com a violência doméstica. A minha superior entendeu que se tratava, sim, de crime, porque a forma dele estar ali com a camisa da polícia e tal gerou uma certa intimidação para ela e realmente ela era vítima, sofria violência doméstica. E realmente ela era vítima, sofria violência doméstica. E pensa que parou por aí? Ele humilha as mulheres até de maneira virtual, até suas seguidoras na internet. Uma mulher comentou agora na publicação, eu fixei o comentário. Vou colocar para vocês, vou expor, era um ridículo. Após essa exposição da moça a linchamento virtual, ela sofreu mais de 3 mil ataques de seus haters e ela está fazendo tratamento psicológico até hoje. Mas não para por aí, não. Ele não respeita sequer as mulheres da política, mulheres como a senhora, como as vereadoras durante a época em que ele presidia uma comissão na Câmara de São Paulo. As senhoras, quando fazem uso da palavra, se deixar, vai até amanhã. Então eu sei que é assim que funciona. Não é um problema. É um discurso. É aquela coisa. A gente tenta pensar na forma de dar exonomia. Faz o caso. Chega aqui... Não, eu não sei o que. Eu trago convidados que não vêm. Então assim, a gente está tocando a forma que tem que tocar para a gente ter todo mundo. É só de finalizar o raciocínio. Deixa as pessoas terminarem o raciocínio. O raciocínio vai até amanhã se deixar, vereadora. A senhora sabe muito bem disso, mais do que todo mundo. Há um ditado muito antigo na política, cara deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, de que a mulher de César não basta ser honesta. Ela tem de parecer honesta. Eu conheço a sua história em defesa das mulheres, mas ela vai ficar muito manchada se a senhora continuar insistindo juntamente com seu marido e encaminhar em sintonia com o Felipe Beccari, que claramente continua mantendo seus métodos estúpidos e agressivos na relação com as mulheres. Em especial as mulheres mais pobres, porque quando ele está diante de homens, homens poderosos, com dinheiro, o posicionamento é outro, a postura é outra. Eu sou policial, sim. Eu posso fazer o que eu quiser. Tenho arma na cinta. Então a gente tem que atuar mais dessa forma contenciosa do diálogo para chegar num lugar. A gente sabe que com educação também a gente consegue chegar ao nosso objetivo e foi o que aconteceu. Me dá um mandato aí. Não tem mandato para entrar. Não tem mandato para entrar. Não tem mandato para entrar. Você acha que eu estou armado aqui? Boa à toa. Eu venho aqui sem gravar uma vista e porra nenhuma. Eu capo que eu estou rápido. Senhor de Felipe, mano. Pronto. Felipe. Senhor. Senhor de senhor. Tá bom? Você é um papagaio aqui, mas estão fodidos, hein, meu? Tem que comprovar que você fez isso. Vem falar que é para botar fralda na mesa da criança, na comida, na mistura. É um muquifo do caralho desse. É um muquifo do caralho. Como eu falei, falo de novo. Esse muquifo que a gente descobriu. É pobre, o cachorro do choro. É pobre, seu mandador. Ladrão de cachorro. Diga com quem andas que te direi quem és. Falar fino com rico, falar grosso com mulheres, idosos, pretos e pobres. E você? Qual a sua opinião e respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like. E vamos juntos continuar desmascarando essa gente que pode se pintar de cor de rosa, colocar peles de ovelha sobre o dorso, mas continua tendo postura de... E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. O que é isso?